Olá família do Mismatica, hoje estamos falando de uma moedinha de prata, dois mil réis, 1925, viu galera, já é uma moeda escassa este ano, viu gente, é o sexto padrão, 1924 a 1934, é uma moedinha de prata, gente, eu sempre falo para vocês, prata, guarde prata, que prata sempre aumenta os valores, nunca caem os valores, viu galera, aqui é dois mil réis brasileiros, antigo ano de cunhagem, produção de moedas, 1924 e foi até 1934 galera, e é da série 1918 a 1935, república, distribuição, circulação padrão, e foi feito na casa da moeda do Rio de Janeiro galera, é uma bela moeda, uma moedinha que você tem que guardar, gente, tem que guardar, porque é uma moeda muito legal, viu, uma moeda de prata borda de serrilhada, olha aqui, como vocês estão vendo em grão, peso de 8 gramas, diâmetro de 26 milímetros e espessura de 1,8 milímetros, e teve uma cunhagem, tiragem, produção de moedas de apenas, e apenas, 723 mil unidades galera, fica de olho, e já é considerada uma moeda escassa galera, moedinha bonitinha, colecionável, e prata, é sempre bem vindo, nunca cai, só aumenta, beleza pessoal, e vamos para o catálogo para vermos os valores dessa moedinha, beleza, vamos lá, olha aqui amigos, tudo que eu já falei, tudo que eu já comentei, vamos para o valor da moeda galera, olha aqui ó, 1925, é a mais escassa daqui ó, 723 mil unidades somente, viu gente, ó, uma MBC é 40 reais, uma Sobeba 55, uma Ford Cunho 90, essa moeda você ainda encontra por aí, é fácil você comprar ainda, não é difícil você encontrar, participe de Leirões, e participe de grupo de WhatsApp, que você encontra esta moeda, o pessoal pede muito mais caro do que isso, o pessoal pede 70, 80, não sei se vende, mas, é isso aí galera, estou baixando o valor para vocês, depende do que vocês, combinar com o vendedor, com o comprador, vocês chegam com a coisa, beleza, estou embora daqui a pouco, estarei de volta galera, um forte abraço a todos, um forte abraço, tudo bem, coleções de moeda, beleza, abraço galera, fui, não esquece do like, dá o like, se inscreve no canal galera, fui, abraços!